Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos aí ao canal, mais uma vez, tô aqui na OMS2 E iniciando aí o vídeo de hoje, tô aqui com esse Kaio Apache VIP 4 Nossa, travei Tô com esse Kaio Apache VIP 4, montado aí sobre o chassi Mercedão OF1721, ou melhor, OF1721 na Bulatec 5 Aqui com a empresa Oeste Transportes, consórcio 10 Carro de matrícula 30680 Que também aí já foi, né, pertencente à empresa aviação paraense, né Com o mesmo prefixo Eu acho que, né, deve ser o mesmo dono, não sei, alguma coisa parecida Mesmo grupo, enfim Mas, vamos estar aqui hoje com a independência, né Independência, transvesto, transporte, né, alguma coisa assim Mas enfim Então vamos lá Esse busão aqui, né É a primeira versão do LM, né, do pack De Apache VIP 4 Tem a versão 2.0, a versão 1.0 não está mais disponível Esse skin só tem na versão anterior Anterior da versão 2, né Infelizmente Tentei fazer, mas ficou meio cagado Enfim, não sou muito bom em fazer skin, né Eu tento, né, mas É a vida Então, é O link de download da versão 2 do LM Desse VIP 4 aqui Vai ter na descrição Beleza A versão Volvo, Volks, Mercedes Então, é isso aí Então, é a empresa Essa empresa aqui, né A Transwest Transportes Nego uma garagem em sede lá em Belo Horizonte No estado de Minas Gerais Então, já vou deixando aí Um forte abraço para você que é de Belo Horizonte Para você que é da região metropolitana de BH Beleza Estamos aqui no mapa Estrela d'Alva versão 2.0 E vamos estar fazendo a linha 215 Saindo aqui da Como é que é o nome do bairro? Não sei o que é da água Olhos d'água Nossa, buguei Enfim Então, é isso aí, senhores Vamos mostrar aqui o interior Interior padrãozinho Belo Horizonte, né Piso Toraflex Confortávelzinho Antiderrapante Não tem acontecido, né Mas, ok Temos aqui Poltronas Parcialmente acolchoadas Na verdade, eu acho que esse bunker é um pouco duro, né Da Caio Prefiro aqueles acolchoados e tal Mas, enfim É É um letreiro aqui Auxiliar traseiro Não possui vigia traseiro também Deixa eu abrir a janela E Vamos lá Iniciar a viagem Sem mais enrolações Então Para quem fica com a gente aí Uma boa viagem Senhores Para vocês aí Que acompanham o canal sempre Os inscritos aí Família aí Tamo junto aí É nóis Brigadão É nóis Tamo junto aí, galera Então Fique com a gameplay aí Forte abraço Até o próximo vídeo E vamos nessa 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 E vamos nessa